O assunto é mais profundo, você me perguntou, eu vou te responder. Não é só a parte da lactose, porque é o seguinte, quase 90% do leite é água. Quando você tira a água do leite, sobra a lactose, que é 5% do leite, e sobra a proteína, que é 4, pouco por cento do leite. Só que essa proteína, a principal proteína no leite chama caseína. Então agora eu vou voltar com você na história. Há 10 mil anos atrás, houve uma mutação na caseína. Então tem vacas que têm caseína 1 e tem vacas que têm caseína 2. Vamos lá que você vai entender. Então o que aconteceu? As vacas da caseína 2 foram para Marrocos, ficaram na França, foram para a Espanha, foram para a Índia. As vacas que tiveram o polimorfismo da caseína 1 foram para a Holanda, foram para a Bélgica. Então como o Brasil importa, trouxe o gado, o leiteiro, predominantemente o gado holandês, você imagina que você é produtora de leite. Você tem uma vaca zebú pura que dá 3 litros por leite, 3 litros por dia. E você tem uma holandesa pura que dá 70 litros por dia. Você é produtora de leite, você me fala qual que você vai ter para a vaca. Não tem nem dúvida. Então, a zebú é caseína 2. Então aquela não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Tanto é que a manteiga ghee, a melhor que tem é a indiana, porque ela é feita com a caseína 2. Você entendeu a diferença? Então o problema não é só a lactose, o problema é a parte da proteica do processo. Então aquela caseína 1, ela causa dermatite, ela causa asma, ela causa sinusite. Então a criança que está com tite média, você tira o leite, pronto, está bom, está curado. Só tirou o leite. Então, a gente tem que ver o leite. Se você conhecer, você tem que ver, vamos lá. Bem, vamos lá. Se você conhecer, nós vamos lá.